Eu não sou o curador do evento, mas eu reconheço as dificuldades de um evento como esse de criar um título para dar um sentido comum às personalidades que estão aqui ao meu lado. Nós temos dois empresários, setores diferentes. O Rubens está no setor financeiro, está no setor de mídia, está no setor de construção civil. O Wesley é no setor de alimentação e vários outros, ampliando agora a mineração e a energia também. Nós temos, do ponto de vista institucional, o presidente do Congresso, o presidente do Tribunal de Contas da União, que é um órgão especial, que olha para tudo também. E aí, quando a gente vê a palavra sinergia para o futuro, a gente vê a dificuldade do curador do evento em procurar um denominador comum. E ele é muito mais fácil do que parece. Muito mais fácil do que parece. Quando a gente pensa em sinergia, a gente imediatamente, ou ecoa na cabeça de todos nós imediatamente, aquilo que a gente mais ouve em todos os setores, toda a ocasião que se apresenta para a gente discutir questões fundamentais para o nosso país. A palavra mais usada é não estamos pensando o país. A palavra mais usada é não temos um plano. A palavra mais usada é, ou a expressão mais usada, perdoe-me, deixe-me corrigir. A expressão mais usada é está faltando uma estratégia. A gente não sabe para onde quer ir. Quando a gente fala, por exemplo, de política externa, o que queremos ser no mundo. Quando a gente fala de problemas sociais, o que queremos resolver como. Então, é muito fácil, no fundo, criar esse denominador comum entre as personalidades que aqui estão e que representam setores tão distintos e tão fundamentais. Embora a gente tenha aqui poder público, tenha iniciativa privada, a pergunta para eles é a mesma. E aí, começando por você, Bruno. Cada um de vocês tem um âmbito de atuação e um foco de preocupação, de tal ordem, que a pergunta óbvia, sacana, que eu faço é a seguinte. Sobra algum tempo para você pensar o Brasil? Bom, bom dia. Mais uma vez aqui, cumprimentar os organizadores. A esfera sempre se supera. João, Camila, Aninha, todo o time da esfera. E agora, mostrando ainda mais caminhos que estão por vir aí com o Instituto, com o Parlamento, e também saudar aqui os meus companheiros de painel, o presidente Rodrigo Pacheco, Wesley, Rubens Menin, você, William. Eu penso todos os dias, William, e quero compartilhar aqui com essa plateia tão importante, tão significativa, que vejo aqui, nesse salão, pessoas que, assim como eu, também pensam todos os dias. Nós temos dificuldades que são colocadas, colocadas, porque o Brasil, infelizmente, não é para amadores, mas, certamente, nós temos que reconhecer, como disse o presidente da Suprema Corte, nós podemos até imaginar que uma fotografia pode não ser a melhor, mas o nosso filme dos últimos 30, 40 anos, certamente é um filme positivo. Temos na presidência do Congresso Nacional um homem que foi responsável, e é importante fazer publicamente esse reconhecimento, está chegando ao fim o mandato, o segundo mandato como presidente de Rodrigo Pacheco, e a importância que ele teve para dar estabilidade no momento em que a maior dificuldade que se apresentava era a instabilidade política, ele foi significado de estabilidade política. E nós, lá na minha janela, por onde olha a esplanada dos ministérios, embora nós tenhamos o nome de Tribunal de Contas, na verdade, nós fazemos muito mais do que fiscalizar contas. E eu acredito que um dos nossos principais papéis é o de auditar a eficiência das políticas públicas, e, diante de um programa que foi chancelado pelas urnas, que é mais expansionista, nós sabemos que o presidente Lula se apresentou como candidato, defendendo mais participação do Estado, o que nós podemos fazer é buscar que mais seja feito com menos. Não é papel do tribunal formular políticas públicas, mas nós, quando fazemos uma auditoria, por exemplo, no FIES e no Prouni, e vemos zonas de sobreposição, nós estamos ali apontando para o Ministério da Educação. Vocês precisam enxugar essas superposições para dar mais eficiência. Eu não quero reduzir o orçamento da educação brasileira de R$ 170 bilhões, que foi aprovado para 2024, mas nós queremos que esses R$ 170 bilhões sejam gastos com eficiência. Então, eu acredito nisso. Eu sou extremamente grato com a rapidez com que você foi direto ao assunto e a contundência com que você foi ao assunto, que você imediatamente menciona um problema de pensar o país. Se o país tem como consenso social a expansão dos gastos públicos, isso lhe traz severos problemas de política fiscal, que é o que você está apontando o dedo com forte rispidez, o teu dedo é ríspido, o teu dedo está dizendo o seguinte, assim não vai poder continuar. Nós voltamos à questão central. Quem pensa o país, então, em termos desses planos, Rodrigo? Muito bom dia, William. E você sabe que está implícito na minha questão. Perfeito, claro. O que o Congresso faz no sentido que o Bruno acabou de dizer? Bom dia a todos. Bom dia, William. Bom dia, meus companheiros de painel. Eu quero, primeiro, fazer um registro muito importante desse evento, João, Ana e Camila, da importância dele de ser realizado na Itália, num momento muito importante da relação Brasil-Itália. Há 150 anos de história de imigração italiana no Brasil, que rendeu, inclusive, a visita do presidente da República da Itália ao Brasil, depois de 24 anos sem a presença de um presidente italiano no nosso país, foi no dia 15 de julho. Diversas visitas italianas no país. Nesse momento, empresários brasileiros, instituições brasileiras, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Justiça e tantos outros presentes na Itália, celebrando, de certo modo, essa relação amigável, histórica e muito construtiva da civilização italiana no Brasil, nesses 150 anos. Em relação a pensar o Brasil, mais do que pensar, nós precisamos fazer. E eu quero aqui fazer certa justiça àqueles que operam na vida pública nos últimos anos no nosso país, porque eu desafio um país do mundo que nos últimos 10 anos tenha feito tantas reformas quanto o Brasil fez. Não obstante as dificuldades que tivemos de turbulências das mais variadas, inclusive impeachment de presidente da República, cassação de presidente de Câmara, prisão de ex-presidente da República, nesses mesmos 10 anos de turbulência, nós somos capazes de fazer o estabelecimento de um teto de gastos públicos, de uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, agora, mais recentemente, uma reforma constitucional tributária, a sua regulamentação, diversos marcos legislativos, e os empresários aqui haverão de atestar que o marco legislativo do saneamento, a autonomia do Banco Central, a capitalização da Eletrobras, uma nova lei do gás, uma nova lei de falências e recuperação judicial, uma nova lei de licitações, até o futebol nós somos capazes de modernizar com a Sociedade Anônima do Futebol, num projeto que eu tive a honra de ser o autor, e da qual se valeu o nosso Rubens Menin, com o Clube Atlético Mineiro e tantos outros Brasil afora, porque essa é a capacidade que o Brasil teve de demonstrar a sua capacidade de adequação à evolução social, através de marcos legislativos que são muito relevantes, mas, evidentemente, num país ainda que padece de diversas mazelas, de diversas dificuldades, e de chagas, inclusive, como é a pobreza, a miséria, a violência, a corrupção, tantas outras, obviamente que nós temos que estabelecer aquilo que é o cerne da solução de um problema de todo o país, que é a relação civilizada, harmônica, entre os poderes que são capazes de dar rumo à nossa nação. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Eu convivi na presidência do Senado Federal e chegando ao final da minha segunda gestão na presidência do Senado e do Congresso, com dois presidentes da República absolutamente diferentes, com três presidentes do Supremo Tribunal Federal, com diversas instâncias de poder e sempre buscando construir relações que fossem institucionais e que preservassem o interesse público para além do interesse individual. É evidente que há pessoas pensando no Brasil, é evidente que há pessoas pensando na evolução e no progresso do nosso país, e essas dificuldades só serão superadas com aquilo que é fundamental nós pregarmos todo dia, a união dos brasileiros, a união das nossas instituições, a parar as arestas, dificultar a evolução da polarização, porque eu não tenho dúvida que esse país pode ser uma grande nação a partir dessa união do povo brasileiro. Eu verdadeiramente acredito nisso. E um homem que está na vida pública tem que pensar no público e tem que pensar no Brasil, porque, se pensasse só em si, talvez fosse mais fácil sair da vida pública, que hoje é uma tormenta viver na vida pública, em função de tudo que nós passamos. Mas o espírito público é o que impera a si no Brasil, e eu tenho muita esperança que nós vamos superar as nossas dificuldades. Rodrigo, não dá para deixar passar, não dá para deixar passar. Quando você diz que tem um monte de gente, estamos todos pensando no Brasil, sim, estamos. Estamos pensando todos na mesma direção ou falta a liderança política? De fato, óbvio, que quando alguém pensa na construção de uma ponte na sua cidade ou na solução da dívida do seu Estado ou numa questão mais macro, como uma reforma tributária, no final das contas, estamos todos pensando no Brasil. E é, de fato, muito importante, William, que tenhamos uma diretriz. Essa diretriz, a partir de planejamentos, eu considero que quem fez isso com muita ousadia, muita audácia e muita eficiência foi Juscelino Kubitschek, quando presidente da República, que planejou um Brasil que fugisse do litoral e se interiorizasse, que fugisse da dependência do agro e pudesse se industrializar, que pudesse ter a abertura do seu mercado. E eu considero que é muito importante que, vencida essa polarização e essa divisão ideológica, nós possamos ter um rumo único de nação. Nós tivemos duas experiências recentes que não foram boas, de demonstração de pouca maturidade política, que foi a divisão do Brasil e a divisão nacional em torno de um tema que devia unir os brasileiros, que era a pandemia. Gente defendendo a vacina e gente contra a vacina. E depois, na defesa da democracia, pessoas no Brasil se juntaram para pedir intervenção militar e ruptura democrática, e, felizmente, as instituições estiveram fortes e unidas para enfrentar isso. Então, nós ainda temos dificuldades de nos unirmos em pontos que são pontos comuns de evolução do nosso país. Eu acredito muito que, com a maturidade das pessoas que vão se compondo nos poderes e nas instituições, nós possamos ter esse rumo de diretriz comum, que é menos gasto público, melhor arrecadação, gasto mais eficiente do Estado brasileiro, um Estado necessário e não mínimo, uma reforma tributária concebida com maior justiça tributária, uma abertura para o mercado internacional. E, por último, William, uma vocação que o Brasil tem e que não pode se afastar dela, a partir do seu espírito democrático e espírito pacifista, o Brasil tem uma obrigação de se apresentar para o mundo como um país de oportunidades e, ao mesmo tempo, defender aquilo que o mundo precisa muito hoje, que é paz. Aferir razão em guerra é um negócio muito complexo para quem está de fora. É importante que o Brasil, quando entre nessas discussões entre Israel e Palestina, Ucrânia, Rússia, Venezuela, possa pregar a paz e o consenso e não tomar partido de um lado, que, por vezes, não é recomendável. Então, eu considero que essa lógica é fundamental para a gente poder evoluir. Wesley e Rubens, deixa eu trazer os empresários agora para essa conversa. Ela é muito abrangente, Wesley. Mas todo empresário, você é um exemplo, o Rubens é outro exemplo, tem uma estratégia na cabeça, senão não sobrevive, por definição. Se você não souber aonde você quer chegar e que meios que você tem para chegar aonde você quer, você não chega. Isso é básico. Isso é a linha de massinha número um para qualquer um que queira ser, digamos, uma pessoa de êxito no campo em que atua. A gente viu o Rodrigo agora fazer essa menção a um momento da história do Brasil no qual, na visão dele, um nome importante situa o país ou leva o país a pensar em uma certa direção. Agora eu volto a você, empresário. Você, como empresário e bem-sucedido, é do que você se ressente hoje, de uma direção que torne mais claro para você, homem de negócios, para que lado é melhor você ir ou não, ou não importa. Você, naquilo que você faz, você chegou a um extraordinário êxito e isso não depende de pensamentos políticos ou de jornalistas metidos a intelectuais dizendo pensar o país. Bom, primeiro, boa tarde a todos. João, Camila, Ninha, obrigado pelo convite. Eu queria aqui cumprimentar os profissionais da imprensa que estão cobrindo o evento. Parabéns, João, mais uma vez. Lindo evento. O Willian, assim, na prática, a gente que é empresário, você tem dentro de si o que você quer empreender, o que você quer fazer, o que você quer. Sem dúvida nenhuma, o papel institucional de um país, como as coisas estão indo, influencia. Mas, assim, no fundo, a gente olha o negócio, assim, para tocar o negócio um pouco independente disso, porque a gente diz uma coisa lá na empresa, coisa que é para todo mundo, é para todo mundo. Então, assim, o que é difícil é quando você tem exceções. Regras que são criadas, que valem para todo mundo, você vai competir em condição de igualdade. Então, assim, isso é muito importante. Nós, corroborando aqui com o que o presidente Rodrigo Pacheco falou, nós achamos, assim, quando... Lógico que a gente quer ver o Brasil evoluindo e mudando, mas, quando a gente olha, o Brasil fez muita coisa. Se você imaginar que nós saímos há não mais de três décadas de um regime militar, e para onde nós estamos hoje, todas as instituições, como o presidente Rodrigo Pacheco falou, nesses últimos dez anos, você teve um monte de evento no país e o país continuou andando e seguindo adiante. Então, assim, nós temos uma visão superpositiva, nós adoramos investir, fazer as coisas que a gente faz no Brasil. O Brasil tem superado coisas que são históricas de problemas que nós temos, que é a questão tributária, que está indo para ser endereçada. A questão trabalhista no Brasil é uma coisa complexa, como o ministro, presidente do Supremo mencionou. O Brasil é o país de maior litígio trabalhista. e isso, logicamente, cria uma dificuldade. Nós, particularmente, temos uma coisa que eu acho, que, quando a gente conversa no meio do empresariado brasileiro, tem uma coisa que o Brasil tinha que, na nossa visão, para melhorar a forma de empreender. é desburocratização. O Brasil tinha que ter uma agenda, assim, uma agenda focada nisso. Quando você vê o pessoal da área de medicamento, bula, e é tanta coisa, para você exportar um produto no Brasil, é um calhamaço de coisa, de certificado, e, assim, é complexo operar no Brasil. Então, assim, isso é uma agenda que, claramente, para nós, o Brasil tinha que ter um foco absoluto, como simplificar e como desburocratizar. Tirando isso, nós estamos otimistas, achamos, em resumo, o Brasil cresce, tem 200 bilhões de habitantes, um mercado consumidor gigantesco, instituições super bem estabelecidas. Então, assim, estamos otimistas e achamos que, sim, as coisas vão caminhar melhor, o ano que vem será melhor do que o 24, como o 24 está sendo melhor, na nossa visão, do que o 23. Rubens, eu não sei, acho que foi você, Ana Barroso, que mencionou hoje, somos todos aqui a elite, aquela pequena parcela, que, em todas as sociedades, tem um papel muito grande de estabelecer linhas de pensamento, sobretudo. É difícil a gente imaginar, como o Wesley acabou de dizer, um país que vai, digamos, realizando os seus potenciais e gerando prosperidade, tendo um futuro que se apresenta cada vez melhor, se a gente não se agarra a ideias. E isso é um papel de elites. Eu não estou dizendo isso de uma posição absolutamente refratária à participação do maior número possível de pessoas na confecção dessas ideias e da forma de pensar. Você vem da Constituição Civil e entrou na mídia. Você é meu patrão, não é? É bom dizer aqui, para transparência aqui. Trabalhamos juntos na CNN. Você tem uma preocupação grande, que você expressa, com pensar o país em termos estratégicos. Aí a pergunta de provocação, Rubens, da qual você também nos escapa, é a seguinte. Por que nos falta esse sentido estratégico, nós, elite? Bom, primeiro, eu não posso deixar de cumprimentar meu amigo João, Camila e Aninha. Vocês são, rápido, vocês são craques, pronto. Então, aí está bem entendido. Os companheiros de mesa. Oi, Wesley, é muito bom estar aqui na Itália e comendo um produtinho aqui da JVF, muito bacana. Meu caro Bruno, é o trabalho invisível do TCU. Isso é que é bom, ninguém está vendo, as coisas acontecem com celeridade, com competência. Parabéns pelo trabalho que você tem feito na presidência. E, se pensar, falar do nosso presidente Rodrigo Pacheco, ele é mineiro, low profile, eu conheço bem o Rodrigo, mas ele está deixando um legado para o Brasil enorme, especialmente em prol da democracia. Muita coisa, muita coisa. Rodrigo, seu trabalho é sensacional, você sabe que eu sou seu fã, então, você merece. Gente, olha aqui. O Brasil não é para amadores, de fato não é. Mas também, gente, nós temos que ver que nós temos muita coisa boa. Então, Camila, esse jargão seu é sempre a favor do Brasil, nós temos que assumir isso aqui na Itália. Falta planejamento? Falta. Nós ainda estamos longe de ter aquela unanimidade em termos de planejamento único. ainda existe, eu acho que o país tem que ser mais unido. Essa dicotomia que existe no Brasil não é boa, não é essa lutar, nós temos que passar rápido essa fase, unir e os projetos de Estado serem discutidos por toda a sociedade. Essa elite que você chamou, ela tem sua obrigação com o país. Eu digo que nós não viemos no mundo a passeio, nós temos nossa obrigação. Eu tenho que estar aqui, tenho que pensar no serviço à nação, isso aí é essencial. Mas eu queria colocar uma coisa diferente aqui. Nesse meio que nós somos, diversos setores, nós precisamos valorizar um pouco o que nós temos de bom. Não só o fato de ser um país continental com 200 milhões de habitantes, etc., etc. Nós somos um BRIC, e fomos colocar, nós esquecemos do BRIC. Em 2000, enquanto o executivo do Goldmann Sack nos colocou como um BRIC, nós de fato somos um BRIC. Esse BRIC não chegou no topo, mas nós já caminhamos muito. Nós temos setores, gente, de altíssima capacidade tecnológica no Brasil. Eu vou dar um exemplo, um setor que não é meu, o agronegócio. O agronegócio no Brasil é sensacional, tem muita tecnologia. O setor financeiro que o Zé Antônio estava aqui, da qual eu faço parte no Banco Inter, olha que interessante, os nossos bancos no Brasil hoje são os bancos mais desenvolvidos do mundo. Do mundo. Não tem ninguém melhor que o Brasil para o sistema financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui do Banco Inter, que é mais ou menos igual lá o PicPay. Nós temos 4 mil funcionários do Inter hoje. E depois eu vou fazer até uma relação com o que o ministro Barroso falou. 4 mil para tomar... Nós temos 33 milhões de correntistas. É um índice sensacional. porque estamos nas nuvens, somos digitais. Isso nos Estados Unidos não tem. Não tem nos Estados Unidos. A tecnologia bancária brasileira é melhor e mais desenvolvida que a americana. A gente não fala isso. E com o índice de satisfação do cliente grande. Agora, ministro, olha que interessante. Desses 4 mil, nós temos um terço. Fora um terço deles, são tecnologia. E depois do que sobra, um terço advogados, um terço contadores, e um terço da área antifraude, que foi o que se discutiu aqui hoje, que é um problema sério. Então, hoje, um terço de um terço é antifraude, que é um problema do mundo também, principalmente do mundo digital. Mas também o Brasil é muito evoluído nisso. Então, pessoal, temos que pensar o Brasil, William, de forma conjunta. E para isso acontecer, primeiro, fora, em Goiás, são fundamentais. Nós precisamos da união. O Brasil precisa parar de estar um de um lado ou do outro. Nós precisamos estar todo o mesmo do lado, que é o lado do Brasil. Porque isso atrapalha. E a hora que nós conseguimos, de fato, pensar juntos, toda vez que nós temos um problema para enfrentar de forma conjunta, as reformas que foram feitas, que o presidente Rodrigo falou, que foram enormes. Enquanto nós estamos juntos, nós fazemos, conseguimos. Então, temos muita coisa a fazer no Brasil? Temos. Fórmula. Fazer com união. Então, acho que é meio simples. Rubens, é interessante você trazer a palavra BRICS à conversa. Ela já surgiu ontem. O Brasil é o B, a primeira letra dos BRICS. Só que o I dos BRICS hoje pode ser Índia ou Irã. Qual lado nós estamos nisso, Rodrigo? Você estava mencionando isso. Espera, não, eu vou agora à questão. O problema é esse. Nós temos o I, que pode ser Índia, que é uma forma de ver o mundo. Nós temos o I, que é Irã, que é outra forma de ver o mundo. E elas não me parecem que coincidem, para dizer o mínimo. Meu curso rápido de diplomacia me permitiu chegar a esse ponto. Entre Índia e Irã, há uma profunda divergência sobre o que o mundo deveria ser e qual é o papel de cada um no mundo. E quem pode existir nesse mundo ou não. Isto é também pensar o Brasil, Rubens. E agora, trazendo para você, Bruno, a questão, depois eu volto para você, Rodrigo, é a seguinte. O Wesley coloca um centro muito forte, um eixo, pensamento pragmático e claro de empresário. É o seguinte, nós temos um problema de pensar o Brasil, que é a desburocratização. E aí, se eu fizer uma interpretação da expressão usada pelo Wesley, e o Wesley, por favor, se eu estiver cometendo uma injustiça com o seu pensamento, você me corrija imediatamente, por favor. Desburocratização, nós podemos traduzir como arranjo institucional. Então, o que para o empresário pode parecer algo extraordinariamente sufocante, que é o peso da burocracia, pode parecer ao operador no campo do direito, como você é, de certa maneira, o mínimo que se tem que ser mantido de arranjo institucional. Quem é que está pensando isso no Brasil? Quando eu falei que eficiência tem sido o meu motor de pensar sobre o Brasil, William, eu me referia, e veja como rapidamente o assunto veio pelo Wesley. Nós, nas nossas instituições, Rodrigo, no Senado, Barroso, no Supremo, eu no TCU, nós temos a obrigação de lembrarmos, a cada instante, que nós somos servidores do público. E, por isso, nós precisamos pensar de que maneira nós vamos entregar aquele serviço público da melhor maneira. Eu, lá no tribunal, todos os dias discuto com a minha equipe. Pessoal, nós temos três grandes responsabilidades. A primeira é velar pela responsabilidade fiscal. A segunda é examinar os grandes projetos de infraestrutura, e nós fazemos isso por delegação do Congresso Nacional, que diz que, lá no Plano Nacional de Desestatização, que qualquer privatização e qualquer projeto de concessão ou parceria público-privada deve passar pelo Tribunal de Contas da União. E, terceiro, uma agenda civilizatória, que é, por exemplo, cobrar dos órgãos públicos que tenham políticas de combate a assédio sexual para que as mulheres brasileiras consigam também progredir dentro do serviço público, sem serem molestadas, sem serem incomodadas por quem não tem uma compreensão de como deve se portar na vida e sociedade. Então, quando eu olho para esses três eixos de atuação, eu digo para os meus colegas auditores, nós precisamos fazer mais com menos. Nós precisamos reduzir... Nós precisamos reduzir a quantidade de estruturas que nós temos aqui para fazer esse mesmo exercício, de modo que o cidadão que vai sofrer a nossa atuação, e eu sei como é pesada a atuação de um Tribunal de Contas, que tem a função de julgar as contas dos gestores públicos, de verificar a adequação daquele gasto com o que está descrito na lei. Nós precisamos dar ao cidadão que precisa apresentar um projeto de infraestrutura caminhos para que aquele contrato que ele vai assinar, de parceria público-privada, de concessão, ele seja respeitado, porque, senão, nós não vamos conseguir atrair investidores, como disse aqui o Wesley, porque a burocracia sufoca quem deseja empreender. Então, claro que arranjo institucional é importante, mas nós precisamos revisitar isso com frequência, e isso eu procuro fazer no tribunal, criei uma secretaria para discutir mediação em contratos que estão com conflito. Mas eu acho que é muito mais abrangente, Bruno. Veja, não só o Wesley se referiu a isso, mas o Sancho está aqui no segmento anterior, diz o seguinte, veja só, a autoridade regulatória, a agência reguladora, ela é um empecilho da maneira como ela opera, porém ela é fundamental no arranjo institucional, então, essa dualidade não está resolvida. E eu passo para você, Rodrigo, agora, em relação à reforma tributária. O mérito da reforma tributária, como nos foi apresentado e compramos todos, é o da simplificação e ganho da produtividade via simplificação. Nós estamos vendo o contrário, Rodrigo. Nós estamos vendo, sobretudo, na regulamentação da reforma tributária, a reforma passou, a regulamentação é de uma tal complexidade, e nela se dá o embate de tal virulência entre o ente federativo, entre as corporações, entre os diversos setores econômicos, que muitos empresários dizem assim, era até melhor deixar como estava, porque esse treco está gerando uma confusão que está tirando a minha previsibilidade. Aí vem a pergunta, de novo, em cima do tema do nosso segmento. Faltou pensar estrategicamente, por exemplo, uma reforma como essa? Ou ela é vítima de um ambiente político no qual se torna impossível pensar o Brasil, Rodrigo? William, apenas antes disso, você me provocou em relação aos BRICS, eu ia responder, você disse que não era comigo. Então, mas... É uma conversa livre. É uma conversa ampla. O I é da Índia, que é uma grande democracia, é um país que tem crescido muito, mas poderia ser do Irã, poderia ser o I de irmandade, que deve unir as nações, unir os países. Eu considero que é plenamente possível nós evoluirmos, eu acho que essa tem que ser a posição do Brasil, numa lógica de que é possível coexistirem o Estado de Israel, incólume, preservado, soberano, e o Estado da Palestina. É plenamente possível que o Brasil pregue uma paz na Ucrânia em relação à Rússia, sem que se tenha que aferir razões de quem tem a razão em relação àquilo, e a lógica do Brasil sempre foi, através da sua diplomacia, muito qualificada, e aqui meus cumprimentos ao embaixador Renato Mosca, que é um representante do Itamaraty, altamente qualificado, essa capacidade que nós temos de dar ao mundo essa lógica de paz, de progresso, de coexistência entre diferentes. Então, eu acho que essa é a lógica do Brasil, nós não podemos nos apartar disso, e não podemos fugir disso. Em relação à reforma tributária, vamos reconhecer uma coisa. Reforma tributária, de todas as reformas que nós precisávamos ter feito e fizemos, é a reforma mais difícil de ser concebida. Na reforma trabalhista, nós sabíamos o que tinha que fazer, que era uma maior liberdade de contratação entre empregado e empregador, um pouco mais de autonomia nessa relação, sem interferência do Estado. Na reforma da Previdência, havia a lógica de que, com o aumento da expectativa de vida, é preciso, então, aumentar o tempo de contribuição, simples assim, fizemos a reforma da Previdência. Na reforma do teto de gastos públicos e agora do acabo de fiscal, a lógica de que nos pode gastar mais do que arrecada, que o aumento da despesa tem que ser atrelado ao aumento da receita. Na reforma tributária, não há uma lógica precisa. Começa com a divisão do Estado, o lato senso, com o privado contribuinte. O Estado não quer arrecadar menos, o contribuinte não quer pagar mais. Dentro do Estado, há as divergências entre União, Estados Federados e municípios. Entre municípios grandes e municípios pequenos. Então, as divergências já são aí no campo estatal. E no setor privado, igualmente. A indústria tem uma lógica, o setor de serviços tem outra lógica, o agronegócio tem outra lógica, e assim por diante, os profissionais liberais, outra. E, obviamente, no final das contas, ninguém quer pagar mais tributo, e isso, obviamente, faz dela a reforma com a maior divergência de todas elas. E o que nós fizemos no Congresso Nacional? Nós estabelecemos, não inventamos a roda, não, nós estabelecemos aquilo que 172 países praticam no mundo, que é um imposto sobre valor agregado, que reúne o ISS, o ICMS, os impostos federais, apartado do imposto de renda. Evidentemente, aí geram perplexidade, situações inusitadas de algo que já se acostumava a fazer, no caso, por exemplo, dos profissionais liberais que eu conheço bem, porque eu sou advogado por profissão. A reforma tributária impôs aos advogados uma maior carga tributária no seu serviço, e um valor até muito considerável. Mas vamos reconhecer que a realidade anterior talvez não fosse a realidade ideal mesmo, que havia uma contribuição fiscal ou tributária subestimada para esse profissional liberal. Então, a reforma tributária, William, deve ser uma reforma pautada na arte de ceder e não de conquistar mais prerrogativas e mais direitos. Ao ceder, permitindo que haja uma unificação tributária, ainda que determinados setores tenham que pagar um pouco mais do que pagavam antes, esse é o preço que nós vamos pagar para poder termos no nosso ordenamento jurídico tributário um sistema que seja simplificado, unificado e que possa estabelecer o mínimo de justiça tributária, sem a autopretensão de se apregoar perfeita a reforma, absolutamente justa, porque até o estabelecimento da justiça tributária é algo relativo, dependendo do ponto de vista que se olhe. Mas, evidentemente, aquilo que nós concebemos na reforma constitucional e que estamos fazendo agora na regulamentação, é no intuito da simplificação, é no intuito da desburocratização, é no intuito de mais justiça tributária e, obviamente, ao fazê-la, não há desejável, mas há possível, obviamente, até pelo período de transição, nós vamos ter condição de corrigir ao longo do tempo eventuais distorções que aconteçam. Agora, por último, o que nós não podemos, a pretexto dessas dificuldades, dessas aparentes disfunções, deixarmos de fazer a reforma tributária a essa altura da vida nacional. Por isso, eu peço a todos aqueles que têm compromisso com o país, com o desenvolvimento do Brasil, que, ainda que o seu setor esteja sendo mais prejudicado ou menos privilegiado, que possa ter esse sentimento de unidade, porque é a reforma possível de ser feita e ela já gera boas expectativas e uma esperança grande do mercado, do setor produtivo, da comunidade internacional, e ela é o coroamento do Congresso Nacional, do Poder Executivo, do Brasil como um todo, de termos, depois de uma reforma trabalhista, depois de um teto de gastos, depois de uma reforma da Previdência, termos a última das reformas estruturantes, que é a reforma tributária, para poder alcançar os investimentos nacionais e internacionais. Rodrigo, como advogado... Como político, como advogado, ou como advogado e como político, você é, evidentemente, um exímio utilizador da palavra. Agora, o teu recado é duro. O teu recado que você está dando aos empresários aqui é o seguinte, vocês têm que ceder. Vocês têm que estabelecer alguma forma de compromisso. Vocês não podem pensar em garantir apenas os interesses legítimos. Você não usou a palavra, eu estou usando. Vocês não podem apenas garantir aquilo que vocês consideram direitos adquiridos. Se não houver um compromisso, se não houver alguém ceder ao que já tem, em prol do bem comum, em prol do país. Isto não vai andar. É o recado duro que ele está dando, Wesley. Agora, você botou o foco da discussão logo de cara na sua única intervenção até agora, de forma pragmática, como de empresário. Você diz, a regra tem que ser igual para todos, aí eu estou competindo de igual. Agora, a burocracia não pode me esmagar, senão eu, como cumpridor da regra, vou chegar onde obedecendo a regra? Se eu obedeço a regra e o peso institucional me esmaga. Agora vem a próxima questão a você, então, Wesley, que é a seguinte. Algo que todo empresário brasileiro tem na boca é o ambiente de negócios, que praticamente com unanimidade é descrito pelos empresários como muito difícil e que torna a fazer negócios no Brasil muito caro, fora o teu tema preferido, Rubens, que eu sei que é o do juros custo de capital. Fora isso. Fora isso. Você vê nesse sentido, Wesley, com essa, digamos, com a avaliação que você tem da realidade na qual você opera, esse ambiente de negócios no Brasil, sinalizando para uma melhoria, ou você anda preocupado com isso? Não, eu claramente vejo caminhando para uma melhoria. Para você pegar a reforma tributária, o Rodrigo tem toda razão, sem dúvida nenhuma, de tudo o que fez nos últimos 10 anos, essa é a mais complexa. Isso envolve município, Estado, União, setor privado e assim por diante. Mas ela tem duas coisas que é fundamental, tirando a questão de quem vai pagar isso, quem vai pagar aquilo, os produtos que vão ser mais penalizados. Tirando toda essa discussão, ela tem a mudança da origem para o destino. Isso é fundamental. E a outra coisa é a não... Cumulatividade. Derruba qualquer apresentador, Fabrício, se preocupa. Nós temos várias fábricas na divisa de um Estado com o outro. Se você compra a mercadoria do lado de lá, você vai pagar o imposto para... Nós temos uma fábrica no Mato Grosso, na divisa com Goiás. Se tem um gado ali a 10 quilômetros depois da ponte, eu não consigo comprar ele, porque se eu comprar ele, eu pago o imposto, trago para o Estado do Mato Grosso, depois exporto essa mercadoria, fica o crédito do imposto, sendo que eu paguei para o Estado. Então, isso tem... Você compra grão. As fábricas, por exemplo, em São Paulo. São Paulo não é hoje um grande produtor de milho. Você traz grão do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, você paga o ICMS lá na origem. Chega, acredita, você exporta o frango, está lá acumulando. E aí gera a judicialização tributária. Aí a guerra fiscal, um Estado não reconhecendo do outro e tal. Então, assim, esse, sem dúvida nenhuma, nós estamos caminhando. Logicamente, tem muita coisa que pode ser simplificada de coisa mais simples, porque essas são estruturantes. Reforma trabalhista é estruturante, tributária é estruturante e tal. Mas tem coisas simples que, se nós tivermos uma agenda, do setor privado, do setor público, de desburocratização de coisas simples, ajuda demais a fazer negócio. É demais. É o que o Rubens falou, um terço. Olha, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui morar lá, que nós compramos a empresa, eu fui e eu ouvia falar custo Brasil, custo Brasil, eu achava que eu entendia o que era o custo Brasil. Eu cheguei lá, depois de um tempo, passei quatro anos morando lá, tocando a empresa, eu falei, agora, hoje, eu entendo exatamente o que é o custo Brasil. Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês. Nós temos 70 mil funcionários nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos 170 mil funcionários. Tem bem mais. Mas, dito isso, o nosso departamento jurídico nos Estados Unidos, nós não temos uma ação trabalhista, não tem. O nosso departamento jurídico tem 10 pessoas. No Brasil, o interno tem 200, o interno. O contábil. É assim, lá, para fazer todo o sistema tributário, de imposto de propriedade, imposto de renda, imposto de sobrevenda, tudo, nós temos, acho que é 15 pessoas, 18 pessoas. Aqui, no Brasil, esses números, 200 e tal. Então, assim, mas está evoluindo. Nós não temos, se você nos perguntar, do ponto de vista... Do jeito que vai, se chega só a 100 pessoas, quando? Só o quê? Ah, se, assim, não tem nada que nos preocupe e que olha e fala assim, ah, está travando, sabe, você está mais animado, está decidindo a fazer investimento? Não. Está caminhando, o Brasil está caminhando. Logicamente, nós queremos que caminhe mais rápido, mas está caminhando. Rubens. Considerando o que foi dito agora, exatamente nessa última... Prendendo em consideração o que foi dito, tornamos a algo que já dissevamos antes. Por exemplo, Rodrigo... Rodrigo... Quando o Rodrigo se refere, ou como o Wesley se refere, ou como o Bruno se refere ao arcabouço jurídico, eles estão falando de uma questão política. Quando você fala de união, você também está falando de uma questão política. Eu estou usando o P maiúsculo, não estou falando da política da bolha, a politicagem de fulano, o flafruo, eterno, enfadonho, chato, que eu, particularmente como jornalista, tenho mais saco. Agora, você, Rubens, quando você reitera a questão da união, portanto, do compromisso, portanto, do compromisso, você vê isso caminhando? William, sim, estou um pouco na sua linha. Estamos evoluindo, mas não podemos parar. Deixa eu só voltar um ponto aqui, que eu não posso deixar de falar dele. Em 1994, a inflação era o grande inimigo do Brasil. Teve a união, nós vencemos o dragão da inflação, acho que sim, a coisa está bem caminhada. E eu não sei por quê, nós temos dois inimigos, tínhamos a inflação e os juros. Mexemos contra um e não mexemos contra o outro. Eu não estou nem querendo politizar os juros. Sou favorável ao Banco Central Independente, etc., etc. Mas é um inimigo enorme que nós temos hoje. Gente, quem já nadou em Rio sabia que ia nadar contra a correnteza. Essas pessoas que estão aqui fazendo negócios com a taxa de juros real de 8%, sabem a dificuldade do que eu estou falando. Isso é impossível. Isso a médio prazo é fatal. A única certeza que eu tenho é que, se essa taxa de juros continuar a 8% ao ano real, por três anos, é fatal. Então, nós temos que encarar os juros. Essa união, William, esse projeto de Brasil, que, mais uma vez, se a gente, essa polarização atrapalha esse projeto do Brasil, se a gente não tiver a união e eleger os nossos inimigos e amigos, e o juros é o nosso inimigo, vamos trabalhar contra os juros. Nós estamos perdidos. Então, hoje, 2024, onde, infelizmente, o Brasil está na contramão do mundo, está subindo os juros. O Brasil é o único país do mundo que está subindo os juros. Isso não está certo. Eu não estou falando que o COPOM está certo ou errado, porque aí vai atrapalhar a nossa discussão. Eu estou falando que nós estamos subindo os juros, é um fato. A sociedade tem que se unir contra isso. Por que os juros estão subindo? Tem vários diagnósticos. Aí eu posso não concordar com a maioria. Tem vários. Mas o Brasil, gente, não poderia estar pagando um juros de 8,5% ao ano real. A nossa situação macroeconômica não é tão desastrosa. Temos um problema de equilíbrio. Temos, todo mundo sabe disso. É uma luta. Estamos lutando e não é fácil. Mas, se for colocar outros aspectos macroeconômicos, por exemplo, nós temos um superávit comercial de balanço, temos reservas cambiais. A nossa inflação não está tão ruim. Está mais ou menos controlada. Quer dizer, você pagar um prêmio de 8,5% não funciona. E eu acho que o que falta no Brasil é narrativa. A narrativa nossa é ruim. Infelizmente, a narrativa do Brasil é ruim. E talvez até a polarização tenha atrapalhado a narrativa. Pois está atrapalhando a narrativa. E a narrativa, ela assusta, ela inquieta. O investidor fica inquieto. Ele quer um prêmio mais elevado. Então, a gente, é que negócio, o que nasceu primeiro foi ovo, a galinha. Quer dizer, o mercado que é um prêmio mais elevado porque o Brasil está mal, ou o mercado que é porque o Brasil está mal porque é um prêmio mais elevado. Hoje, a gente fica discutindo primário no Brasil, de 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Nos Estados Unidos, não se discute primário. Agora, você está discutindo um primário de 0,2, quanto o nominal está lá em cima, porque o juros está jogando nominal. Vamos discutir o nominal. Presidente Rodrigo, vamos discutir o nominal. Trazer essa discussão para o cenário. Porque o nominal que vai matar a gente, não é o primário. O nominal vai matar o Brasil. E de onde que vem o nominal? Dos juros. Então, gente, a sociedade, nós, como elite, como você falou, pensando no Brasil, a gente tem que estar na nossa agenda. Reforma política, reforma tributária e discutir juros, discutir taxa de juros. Porque se a nossa sociedade não arrumar uma solução, uma união, para conseguirmos juntos abaixarmos essa taxa de juros... Gente, mais uma vez, não estou trazendo para o lado político isso, não. Estou trazendo para o lado econômico e prático. Eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, apesar de estarmos entregando três autos de crescimento esse ano com juros desse. É a força do coração. Você quer falar alguma coisa? Só... Só... Nessa linha de pensar o Brasil, e de todos nós aqui, é assim, vamos olhar as coisas boas do Brasil, vamos falar bem do que nós fazemos, vamos parar de torcer para o touro e torcer para o toureiro. Então, isso já é uma grande coisa para pensar o Brasil. Gente, eu... Tem um cronômetro lá piscando em vermelho, já faz um tempão, essa é a coisa que o João inventou. Não é culpa minha. Eu queria agradecer a participação de vocês e a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Não posso deixar de falar do touro, viu? Obrigado.